Fala, meus amigos da Super Audio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um subwoofer de 10 polegadas, de uma das marcas mais consagradas do mundo do som de qualidade. Inclusive, esse sub é o top de linha dessa marca. Então, fique comigo até o final do vídeo, que além de mostrar o sub, eu também vou comentar sobre o uso dele, sobre quem seria o público ideal pra ele. Vou falar também de um outro sub que a gente gosta bastante aqui, que é pra um outro tipo de público. Mas, eu acho que essa equivalência e essa comparação vai ser bem interessante aí pra você que ainda não sabe qual que é o seu sub ideal. Então, pra você que tá chegando agora, esse é o canal da Super Audio. Aqui você encontra muito conteúdo sobre som automotivo de qualidade, muitos reviews de equipamentos, muitos one boxes, apresentações, testes aqui, ó, na nossa bancada de testes, aqui no nosso laboratório da Super Audio. Testes lá no nosso carro de testes do Golf, que inclusive, na próxima semana, aliás, nessa semana mesmo, ele vai passar por alguns upgrades, então, continuem acompanhando o canal pra vocês ficarem por dentro de tudo isso aí. Beleza? Então, vamos lá, vou desembalar aqui. Eu vou desembalando, pessoal, e já vou trocando uma ideia com vocês aqui sobre o que eu tô achando. É um sub que, na verdade, já conheço ele, já tive ele há uns anos atrás, instalado no carro, inclusive. Bom, quando a gente abre aqui a caixa, eita, ó, tem uma proteção aqui de papelão, acho isso bacana, tá? Bem bacana mesmo. Protege o sub no transporte. Aqui, ó, a gente tem o manual de instruções do subwoofer, inclusive, os parâmetros Charlie Small dele aqui, e a caixa indicada aqui pra gente ter a resposta de frequência que ele foi desenvolvido pra imprimir. Lembrando que ele é um sub voltado pra qualidade, né? Então, quem busca, assim, a alta fidelidade, realmente vai buscar um tipo de caixa acústica que tenha uma resposta mais plana. Então, a indicação aqui no manual já é pra esse tipo de caixa. Isso aqui, pessoal, ó, é um, digamos assim, é um arinho, e isso aqui é uma espuma que a gente coloca em volta do alto-falante. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Quer mostrar aqui antes, ó, como é que ele vem, tá? Ele vem aqui num plástico. Vou abrir tudo isso aqui e mostrar pra vocês. Olha só, maluquíssimo. Bom, tirei aqui, botei a caixa ali pro lado. E olha só, esse é o subwoofer. Lindo demais da conta. Olha só, galera. Pretão. Subwoofers pretos. Sei lá, tem um tchan diferente, assim, no porta-malas, né? Fica uma coisa mais discreta e elegante. Ele é um sub que só tem a logomarca aqui, bem no centro, né? Tem uma borda, assim, larga. Tipo, olhando pra ele, assim, dá pra ver que é um sub realmente mais parrudo, mais bem trabalhado, né? Tem um conjunto magnético, assim, parrudo também. Ele é um sub de 500 watts RMS, pessoal. Suporta até 500 watts, tá? Mas não pensem que você aplicando 500 watts nele, você vai ter aquele super sub grave, tá? Esse sub, galera, como eu falei no início do vídeo pra vocês, É um sub pra quem busca a fidelidade da música, tá? Eu já testei outros subs da DLS e esse aqui realmente é o melhor. E outra coisa. Existe a versão anterior, que é uma versão que o cone dele é cinza. Ele ainda é mais hi-fi, o som dele ainda é mais limpinho. Esse aqui tem até um pezinho a mais, que eu acho que até deu uma cara a mais de som automotivo do que um som que é tão high resolution, com tanta fidelidade e acaba não tendo aquele peso mesmo que muita gente gosta, entendeu? Então esse aqui, na minha opinião, né? Eu testei ele em 2017, testei esse aqui, 2017 e 18. Esse aqui e o cinza. Gostei mais desse aqui, tem gente que prefere o cinza, tá? Não quer dizer que esse aqui é melhor e o cinza é pior. Quer dizer que eles são um pouco diferentes, mas ambos, digamos assim, estão no mesmo patamar, tá? De subs high-end. Outro sub, pessoal, que eu quero até fazer um comparativo, que é um sub que a gente tem usado aqui na Super Audio. A gente fez caixa aí recentemente, fizemos bastante teste. Foi o sub da JL Audio, modelo 10W6V3. Esse sub é um sub de 600W RMS. E, cara, é outro timbre, é outra pegada, tá? Quem busca mais o estilo de música mais eletrônica, busca uns graves mais energéticos, aqueles momentos que você tá ouvindo aqueles regsão, que tem um baixão, assim, que carrega mesmo no sistema de som, que dá aquela pressão mesmo, aquele deslocamento no carro. Aí você tem que partir pra outro tipo de sub, entendeu? Que não vai ser o Nórdica. O JL é um que vai ser indicado mais pra esse tipo. Não só o JL, eu tô até referenciando aqui o JL Audio, porque a gente tá com um aqui na Super Audio, e foi um sub que eu achei que a gente podia fazer um comparativo entre extremos completamente diferentes, mas mesmo assim extremos que trazem uma qualidade de som muito boa. Então, pessoal, queria ter mostrado pra vocês aqui o subwoofer DLS Nórdica. Só lembrando que, não adianta você ter um sub top desses e você fazer uma caixa acústica de qualquer jeito, colocar qualquer caixa acústica, tá? Colocar qualquer amplificador, colocar qualquer eletrônica. Você vai achar que o sub é ruim. Por quê? Porque não é que o sub é ruim. O sub, ele é só a ponta da lança. O alto-falante, ele é a ponta do sistema. Ele precisa de toda uma outra cascata pra que ele toque, que ele imprima o som, o mais equilibrado, o mais harmonioso, tá? Que toque com bastante clareza a sua música. E aí, pessoal, qual que é a preferência de vocês em relação a esses subs? Vocês gostam mais da fidelidade ou gostam mais daquele grave mais colorido, um pouco mais energético? Comenta aqui embaixo pra gente. A gente vai gostar bastante de ler qual que vocês gostam mais. Isso aí, Rodrigão, qual que você gosta mais? JL, né? JL? Mais verdura. Rodrigo é do eletrônico, né? Ele gosta mais do JL. Mas, enfim, gosto é gosto. Comenta aqui pra gente. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, ó, deixa aquele joinha, aquele gostei. O like sempre fortalece o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Nos acompanha nas nossas redes sociais. O link tá aqui na descrição. Pro pessoal que tá nos procurando sobre as instalações, a nossa agenda de agosto já tá aberta. Então, entra em contato aqui pelo WhatsApp pra gente marcar também a sua instalação de som. E pras consultorias, também entra em contato aqui pelo link do WhatsApp que a gente vai ter todo o prazer em atender vocês. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Até quarta-feira. E é... Nois! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!